Que me algumas velas se livrem da escuridão Procure nas palavras uma solução Camus que percorrem do passado ao presente Justificam o porquê seguir em frente Espeio uma sentença julgado como réu Com meu nome aclamado pelos céus Eu vi, não tente se redimir A briga se está presente Falhando pela noite decadente A revelação virá Tudo fora planejado Após a morte você não será lembrado Nem o tempo vai me dizer quem sou Nem as palavras que continuam sem valor Façam me levantar e continuar Eles vão ver que me façam Eles vão ver que me façam Eles vão ver que me façam Não vou deixar o seu dia que está indo Eles vão ver que me façam Medo Gritando nos meus ouvidos Tempo não me confundir É o abismo para me deixar cair Lágrimas que derramei Lágrimas que derramei São tuas eu sei Mil vasques viram te perdoar É tudo só eu sei As coisas que vivi Por tudo que passei Até chegar aqui E agora nada mais vai me derrubar They wanna watch me fall They wanna watch me fall Eu não vou deixar você me ver cair They wanna watch me fall Oh Oh Nem o tempo vai me dizer quem sou Nem as palavras que me craque Me julgam sem valor Posso me levantar E continuar Nem vou, não haja, me vá Quem vai me ver? Nem vou, não haja, me vá Me vai, cair E eu não vou deixar Você me fez cair Nem vou, não haja, me vá As we fall E eu não vou deixar